Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em TAPES e acelere sua sorte. Em uma ação conjunta das delegacias de TAPES, Camacuã e Canoas, foi possível a recuperação de um trator que foi levado por um estelionatário em TAPES. Segundo informações da delegada Liriane Kram, o fato ocorreu no início do mês de dezembro, quando Carlos Alexandre Terres Fontana, de 43 anos, comprou um trator e uma Fiat Palio de um idoso. A compra teria sido feita através de pagamentos com cheque, porém, quando o idoso foi descontar o cheque, percebeu que ele não tinha fundos. A vítima registrou ocorrência na Polícia Civil, que iniciou uma operação para tentar resgatar os bens. Felizmente, em uma ação rápida, o estelionatário foi preso em Canoas. O trator foi recuperado, mas a Palio Weekend não foi encontrada. Alexandre foi encaminhado ao Presídio Central de Porto Alegre, onde segue a disposição da Justiça. Transcrição e Legendas Pedro Negri